Já de volta do nosso comercial, já estamos aqui com a Neuza, a Neuza Barbado Farias, ela que trabalha pela captação de recursos para o Hospital Opecã da cidade de Moarama, Hospital do Câncer, sempre precisando ajuda de todos e tem momentos assim que eles fazem umas promoções, como o Show da Vida, que teve a terceira, agora é a terceira edição, mas a segunda edição foi em maio e prêmios maravilhosos, então hoje ela está aqui para conversarmos com a gente, ela vai conversar com a gente a respeito desse Show da Vida que vai acontecer em agosto, setembro, ela falará para vocês, olha gente, temos que comprar as cartelas e concorrer porque os prêmios é top, todos eles são top, boa noite. Tudo bem? Eu bem e você? Graças a Deus. Já estava com saudade de você, a gente está se encontrando assim, eu tenho que marcar um jantar com todos os meus amigos, trazer para o estúdio para a gente poder conversar, assim a gente mata a saudade. Isso, senão é sempre essas correrias do dia a dia. E daí, como que foi mês de maio? Porque nós tivemos o Show da Vida em maio, acho que começaram a divulgar no começo de ano e aconteceu em maio. Isso, a primeira edição foi em agosto do ano passado e a segunda edição foi em maio. As informações agora desde esse de maio a gente tem o site, né, que a gente está lá alimentando e a Ariana top ajudando a gente lá. Cuidando de tudo. Isso. Então, no site showdavida.com.br já tem os ganhadores. A edição de maio foi um carro e quatro outros prêmios. O carro saiu para a Cichatobriand para uma vendedora e compradora do Cicred. Ai, verdade, eu lembro disso que você chegou no Cicred e você me contou. Gente, olha só, mas ela comprou bastante, né? Ela ajudou bastante. Ajudou. O Cicred vendeu oito mil e quinhentas cartelas. Para para pensar mesmo. E ela era uma vendedora, uma gerente de agência e pegou quinhentas cartelas para vender e quando chegou o dia de prestar contas, faltavam algumas, ela colocou no grupo, vendeu, sobraram três. Ela comprou as três no nome da filha dela e uma dessas três foi a premiada. Viu só? Mais do que merecido, né? Deus agiu na vida dela. Gente, olha que bacana. Então, o carro saiu para a Cichatobriand e os outros prêmios saíram para Campina da Lagoa, Perobal, o Moarama. Ah, o Moarama também viu. Sim, o Moarama também teve um. Sempre, pode ser dez prêmios, mas o Moarama sempre está junto, sempre ganha algo, né? E o rapaz de Perobal era um paciente nosso que comprou. Infelizmente, ele faleceu agora há pouco tempo. E o Moarama era um caminhoneiro, também fizemos a entrega. Campina da Lagoa, uma parceria muito boa também que nós tivemos lá. Como sempre. É, a vendedora Madalena continua vendendo lá, né? Estou esquecendo uma cidade. Daqui a pouco você lembra da cidade. Já daqui a pouco eu lembro. E a nossa próxima edição também está toda no site. Quem quiser comprar, lá tem os pontos de venda, para toda a região. E quem quiser ser um vendedor, né, Tamires? Você tem interesse em vender as cartelas. A gente paga uma comissão. Quem vender a cartela premiada tem uma premiação extra também. E você se cadastra lá no site, showdavida.com.br. Cadastra no site o seu nome, tem interesse em ser um vendedor. Lá tem o link. A gente entra em contato, leva as cartelas até você, cartelas, cartazes. E você ajuda o hospital, concorre e ainda ganha um dinheirinho extra. Nossa, que bacana, né, gente? Então, mês de agosto do ano passado foi a primeira edição. Mês de maio foi a segunda edição. E agora acontece, hein? A terceira edição, o sorteio dia 10 de setembro. 10 de setembro, a terceira edição. Por isso que nós até estamos assim já com uma roupinha meio patriota, né? Porque é a Semana da Independência. Vai ser logo na sequência da Independência do Brasil. E a gente quer fazer aí essa entrega. Primeiro prêmio, novamente um carro. Segundo prêmio, duas geladeiras e uma cama box. Terceiro prêmio, duas cama box e uma geladeira. Quarto prêmio, uma cama box e uma geladeira. Os prêmios, os eletrodomésticos, né? Colchões, todos doação da Gazin. Eu ia perguntar, porque a tua camiseta tem Gazin. Isso. O Gazin, eu falo, a gente lembra sempre do seu Mário, né? Porque ele está sempre o mais atuante, né? Da Gazin. Mas é o grupo Gazin. Ele, desde o começo que o hospital foi, entrou em funcionamento? Não, desde o início da construção. Desde o começo da construção, ele sempre esteve presente no Hospital Opecã. Sempre. Sempre ajudando. Sim, inclusive nós estivemos lá sábado, o Vanderlei e eu, entregando. O seu Mário não estava, estava em viagem. Nós entregamos para o seu Jair, o Edson, o Luiz Custódio e o Gil, o troféu Amigo da Opecã, que é agora uma maneira que a Opecã encontrou de homenagear. Então, esses grandes parceiros, eles têm incentivos, têm selinho para colocar na nota fiscal, sai no nosso site, né? Então, nós estivemos lá sábado, entregamos esse troféu com muito orgulho e muita satisfação para o grupo Gazin. Com certeza, né? Sempre juntos. Nós registramos muito em situações dele, né? Eu lembro do Sanduíche Solidário que nós fomos registrar. Sim, no final de ano. Até a pamonha ele fez, só que eu falei para ele, a pamonha ele ficou me devendo, porque da pamonha eu não registrei, só fiquei no Sanduíche. E que Sanduíche, gente, que capricho, quanta gente. Sim. Tudo que ele faz é assim, né? É. É estrondoso, dá um resultado. É um carinho. Um carinho tão especial. O seu Mário Sanduíche é ele mesmo quem prepara, né? Sim, assim, nós filmamos, ele também estava lá fazendo. Isso. Então, assim, existem coisas que são parcerismos, tem coisa que ele põe a mão na massa, né? Ele é uma pessoa muito solidária. Isso. Né? Então, pessoal do Brasil inteiro pode vender nossas cartelas, tá? Me lembrei, porque saiu para o Mato Grosso. Saiu para o Mato Grosso? Para o Mato Grosso, o outro prêmio. Ah, viu só? Até Mato Grosso. Então, gente, tem que vender. É o país inteiro vendendo as cartelas para ajudar o hospital, o Opecan da cidade de Umarama. Temos Cascavel e temos aqui também. Mas nós estamos fazendo tudo isso por Umarama. É, é o caixa. É. É junto, né? É junto. Engloba tudo. É dois hospital do câncer que precisa muito da ajuda de vocês. Dentro de poucos dias nós teremos aqui uma menina de 12 anos que está fazendo tratamento de câncer. Já entraram em contato comigo de Cascavel e ela estará no programa, ela, mãe. E vamos falar também de uma outra situação. Isso. Do MEC Feliz. Do MEC Dia Feliz. Do MEC Dia Feliz. A semana que vem a gente já deve estar abrindo pontos no Mato Grosso do Sul. Abrindo pontos. Porque essa cartela foi uma pessoa, um vendedor daqui de Umarama que colocou nos grupos de família. Olha só, gente, a sorte, hein? Colocou no grupo de família, porque essa é uma coisa muito fácil de vender. A pessoa pode estar trabalhando com uma outra coisa e vender as cartelas. Põe nos grupos de WhatsApp. Hoje em dia, com o grupo de WhatsApp e Pix, não precisa ter nem o contato, né? É verdade. É tudo rápido e prático. Isso. Agora, as cartelas. Vamos falar do valor das cartelas. Ah, é o mesmo valor. 10 reais. Gente, dá pra comprar muito. O mesmo valor. Então, quem quer comprar 10, 5, 100, o bloquinho de 100, a gente consegue vender pra algumas pessoas mil. Nós tivemos, dessa vez, dois ou três que compraram mil cartelas. A pessoa não está comprando... Ela está ajudando. Exatamente. Ela está colaborando. Exatamente. Ela faz uma doação. Colaboração. Isso. E aqueles, repetindo também na edição anterior, aquele empresário que quiser fazer um agrado para o seu colaborador comprar para dar, junto com a folha de pagamento, uma, duas cartelas para cada colaborador. Eu ia falar nisso. É uma coisa que é baratinho. Aquele que quer fazer uma promoção sem gastar com prêmios, pode comprar um kit e fazer a promoção. Então, umas compras acima de tal valor, você ganha uma cartela da UOPCAM. Então, as maneiras são as mais variadas para se vender. É isso aí. Tem diversas maneiras, então, de você... Ajudar. Ajudar. Contribuir, porque eu sempre falo, você não está pagando o prêmio. Você está contribuindo, você está colaborando com o Hospital do Câncer. E precisamos muito, porque as despesas do hospital é muito grande. Muito grande. A tabela SUS não se reajusta nunca. Nossa, como é que pode, hein? O nosso atendimento é o top. A gente paga um incentivo para todos. Não dá para pagar aquilo que o SUS paga para os médicos. Temos uma equipe multidisciplinar. Temos as várias refeições. Temos as ajudas para os pacientes. Então, temos que ter ajuda da comunidade. E falando nisso, na ajuda dos pacientes, se você quiser colaborar com alimentos para o Hospital do Câncer, então, por favor, pode se dirigir ao hospital e levar uma cesta básica, uma caixa de leite, porque estão precisando muito. Muitos pacientes, muitas pessoas internadas, mas tem que ajudar a família, porque, às vezes, o marido está internado, a mulher não tem como trabalhar, às vezes ela fazia uma diária, alguma coisa assim, ela não está podendo, porque ela tem que também estar no hospital, cuidando do marido, cuidando das crianças, então fica difícil. Então, se você puder contribuir com alimentos, com o Hospital do Câncer, nós agradecemos. Não precisa nem entrar no hospital. Entra por aquele corredor lateral, vai lá nos fundos, na sala das legionárias, que fica ao lado do telemarketing. A sala, como elas são voluntárias, então elas fazem revezamento, às vezes pode acontecer de chegar lá e não ter uma pessoa, pode deixar na telemarketing que é do lado. Então, quem puder, colabore. Exatamente. Então, eu acho que eu vou deixar, para finalizar, você reforçar o nosso Show da Vida. Isso. Fica à vontade. Nossa terceira edição do Show da Vida, sorteio pela Loteria Federal, do dia 10 de setembro, R$10,00 a cartela, premiação. Primeiro prêmio, um veículo Onix. Segundo prêmio, duas geladeiras e uma cama box. Terceiro prêmio, duas cama box e uma geladeira. Quarto prêmio, uma cama box e uma geladeira. R$10,00 a cartela. Compre, venda e concorra. Contato. Showdavida.com.br Isso. Lá você vai encontrar tudo, até os ganhadores do mês de maio e também você vai ficar sabendo a respeito dessa terceira edição. Exatamente. Que Jesus te abençoe grandemente e conte com a gente sempre. A nós, muito obrigada. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Música 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 Música